O Brasil começou o ano com saldo positivo na balança comercial. No mês passado, as exportações superaram as importações em 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Foi o melhor mês de janeiro desde 2006. Os dados foram apresentados em coletiva realizado no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Para o diretor de estatística e apoio às exportações do MDIC, Erlon Brandão, os produtos manufaturados foram o destaque das vendas para o exterior. Primeiramente, tivemos exportações de 17 bilhões de dólares. É um recorde histórico para mês de janeiro, motivado principalmente pelas vendas externas de bens manufaturados. E esses bens aumentam em quantidade. E esse aumento das quantidades motivou um crescimento de cerca de 13% nas quantidades embarcadas no mês. E essas exportações cresceram em valor cerca de 14% em relação ao ano passado. Já as importações apresentaram um crescimento de 16%, totalizando 14,2 bilhões. Isso resultou no superávit de 2,8 bilhões. É um superávit expressivo, é o maior desde 2006 e o segundo maior da série histórica. Agora, a gente já dá para ter uma previsão de quando que deve ser o superávit esse ano? Deve ser menor ou maior que o do ano passado? Dá para fazer essa projeção já? Como ocorreu em janeiro, esperamos que a importação cresça a taxas superiores em relação ao crescimento da exportação em 2018. Por conta do melhor atividade econômica. Esperamos que o PIB cresça cerca de 3%, o que deve incentivar a importação de bens. Isso vai fazer com que o saldo diminua. Tivemos um saldo recorde no ano passado, 67 bilhões de dólares. Esperamos um saldo menor esse ano, mas ainda expressivo, na casa dos 50 bilhões de dólares. Ainda positivo. Sim, um saldo ainda positivo e entre os maiores da história. E com relação a conta do petróleo, eu queria que vocês fizessem uma avaliação. A gente teve também um aumento das importações de petróleo. O que se deve? Comentar um pouquinho os dados da conta do petróleo. O Brasil é historicamente deficitário na balança de petróleo e derivados. Importamos mais do que exportamos. Isso mudou em 2016. Em 2016, apresentamos o primeiro superávit, um superávit pequeno, cerca de 400 milhões de dólares. Em 2017, um superávit mais expressivo, cerca de 4 bilhões. Por conta de uma menor demanda, mas principalmente uma maior produção de petróleo. O que tem feito com que as nossas exportações se ampliem? Esperamos a continuidade da ampliação da exportação de petróleo em 2017. Mas também uma maior importação, por conta da melhor atividade econômica. Então, essa conta ainda deve ser superávitária em 2018. Com relação aos produtos que pesaram para exportação, o que o senhor destacaria? Eu destaco principalmente os bens manufaturados, principalmente as máquinas para terraplanagem, também aviões, produtos siderúrgicos, como o fio máquina, tubos flexíveis de ferroaço, também produtos agrícolas, como o suco de laranja, a soja e o milho, estão com embarques significativos no primeiro mês do ano. Última perguntinha, pelo menos da minha parte. Eu queria que o senhor explicasse, Erlon, até por uma dúvida que eu tenho mesmo. A gente tem visto aí, tanto nas importações quanto nas exportações, um salto significativo no quântum. Por que o quântum dá esse salto tão grande e o preço nem tanto? As quantidades exportadas, se aumenta as quantidades exportadas, está principalmente relacionado com o aquecimento da demanda mundial. A demanda mundial, o PIB mundial, ele cresceu mais de 3% em 2017, a expectativa que tenha crescido mais de 3% e espera-se um crescimento também nessa ordem em 2018. Então, a economia mundial aquecida demanda produtos brasileiros. E, por outro lado, o Brasil tem aumentado a sua produção, principalmente de bens agrícolas, de petróleo, de minério, investimentos nessas áreas, faz com que a produção cresça e o Brasil tenha um excedente a ser exportado. E, por outro lado, o Brasil tem que ser exportado. A gente tem que ser exportado.